E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo, o evento certo. Hoje com a Thaís Gomes, da Fazendo Festa Acessoria, que vai dar uma dica para os noivos. É, o noivo hoje em dia tem um papel fundamental, não é só ir lá e dizer sim no dia não, viu? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Diego. É isso mesmo. Os noivos hoje em dia, eles fazem um papel bem participativo no casamento. Eles querem ajudar a escolher os fornecedores, a decoração, diversos serviços, né? E quando chega na parte de assessoria, a noiva já sabe como é o nosso trabalho. Então, ela procura uma assessora. E o noivo sempre pergunta, mas para que uma assessora? Ah, isso daí a gente faz, a gente não precisa, né? A gente consegue dar conta. E não é bem assim, porque no dia do evento, principalmente, vocês não têm como se preocupar com os detalhes. Então, a assessoria vem para isso, para coordenar toda a montagem, organizar todo o evento, cuidar até a desmontagem, né? Uma coisa muito importante também, que faz parte do nosso trabalho na pré-organização, é auxiliar o casal com o budget que eles têm. Então, vocês passam um valor para a gente, a partir daí a gente vai trabalhando dentro disso, para que você não ultrapasse o que você estimou para o seu evento, né? Então, se você gasta um pouco mais em um serviço, como economizar em outro serviço? O que também é muito importante na assessoria, é que nós temos muitos parceiros que possibilitam negociações, que isso também ajuda no budget final dos casais. Muitos noivos, às vezes, falam assim, ah, vou economizar nisso. Mas a assessora, ela vai te ajudar exatamente a fazer economias em diversos serviços e, além disso, vai fazer com que, já que você está gastando para fazer a sua festa, está investindo na sua festa, não vai economizar, às vezes, por uma coisinha tão pequena que, no final das contas, vai dar um trabalho muito maior que você vai ter que consertar. Então, conheça o trabalho da assessora, da Thaís Gomes, da Fazendo Festa Assessoria. Tchau, tchau.